Estão todos de parabéns por terem tomado esta decisão de seguir ou experimentar a vivência de uma carreira internacional. Há sempre muito para aprender. É tempo de nós próprios dizermos o que é que nós queremos. O que eu vos peço é que acreditem em vocês e que vão à conquista do mundo. Vamos estar atentos ao vosso trabalho e vamos estar prontos para vos ajudar. Vocês são os jovens talentos da 25ª edição do Inove Comitão. Bem-vindos à 25ª edição do Programa Inove Contacto e ao Campos. A experiência internacional é, antes de mais, uma inestimável experiência de vida. Qualquer coisa útil para o futuro, no presente, soa sempre ridículo. Ajudar-vos a ganharem consciência das melhores formas de trabalhar noutras culturas e adaptarem-se, porque isso facilita a vida. Aprender e ganhar novos soft skills antes destes viagens. Eu falo-vos a partir de Bruxelas, onde está situado o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental. Uma das entidades de acolhimento do Inove Contacto. Quero isto dizer que um de vocês irá estagiar connosco este ano. Siga o vosso sonho, sejam únicos, não representem. A melhor maneira de compreender as culturas é vivê-las. Vocês, de facto, são uma geração de cidadãos do mundo. E é assim que têm de olhar para o mundo. Cresçam, desenvolvam-se, aprendam e, sobretudo, divirtam-se muito. Como é gerir um contexto internacional, cultural, tão diverso? É fascinante, porque temos que estar constantemente, não a pensar no eu, mas a pensar no nós. O trabalho foi deles, foi desta equipa fabulosa. Elas estão aqui todas de parabéns. Nós recebemos, por ano, 5 milhões de turistas. 15 não, 27 milhões. Eu sou mesmo a última barreira, até vocês saberem para onde vão. Mélgica, Espanha, Argentina, não para a Alemanha. Como Deus. Que seja uma excelente viagem, que será certamente uma etapa memorável da vossa vida pessoal e profissional. Mélgica, Espanha, Argentina, não para a Alemanha.